Música Passa ali pelo meio com o Alan, vai chegar na cara do GOOOOOOOL! Vem vindo o Alan, escapou da marcação, escapou da falta, insiste na jogada, tentou a batida! Música Dominou o Alan, já fez a passagem, o David Alan experimentou de longe! Música Botou na frente, pro Alan, Alan conseguiu levar a grande jogada do Alan no... Música ...e o rolar aqui pela direita no Alan... ...o individual bate com a esquerda, Alan que perigo! Música 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 Vamos lá. 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 E profundidade para o Alain. Fez bem o corte para cima do Damasceno. Fica com o Alain. Dá o lançamento buscando o Boca.